E o amor da letra é o amor da letra é o amor da letra E aí, bem-vindo ao canal Futebolácio, eu sou o Dieguinho Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição deste domingão Como sempre, com muitas informações pra vocês Então já chega, ó, deixando o dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante Tá chegando pela primeira vez aqui no canal, por favor, já se inscreva Ative o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal no Instagram Beleza? Vamos agora lembrar vocês que nós temos rodada de Brasileirão hoje e amanhã Você que é bom de palpite, corre lá na PagBet O link da PagBet tá aqui no primeiro comentário fixado no vídeo A PagBet é a mais democrática do mercado Com apenas um realzinho você tá apto a apostar Na PagBet você tem atendimento 24 horas por de humanizado Cadastro simples e desburocratizado E nossas transferências são feitas através de Pix Não atuou o nosso bordão e acertou Tá pago via agilidade das nossas transferências Além disso tudo, você tem o famoso jogo do Aviator O jogo do aviãozinho Que é uma modalidade diferente de apostas pra se divertir, beleza? PagBet, parceira do canal Futebolassa O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado no vídeo Dito isso, galera, vamos seguir agora para as informações Gostaria de discutir alguns temas com vocês aqui Primeiro assunto, vamos falar de dois jogadores aqui importantes Um titular, outro que vai ser titular, tá se readaptando E um com pressões enormes por motivos diferentes Um por uma expectativa muito alta, que é o Coutinho E o outro pelas falhas individuais recorrentes Nós vamos ouvir agora o Paiva falando Da atuação do Léo Pelé Das vaias e dos xingamentos que a torcida do Vasco fez Muito forte em cima dele E da atuação do Coutinho Que, a meu ver, jogou bem ontem Entrou melhor e visivamente Tá um pouco melhor, tá mais solto fisicamente E pra mim tem que ser assim Pelo menos por mais alguns jogos O Coutinho ganhando minutos paulatinamente E não iniciando a partida, tá? Mas gostei demais da atuação do Couto Contra a equipe do Red Bull Bragantino E só pra frisar essa primeira passagem O Vasco, quando o Paiva assume Tava ali muito mal no campeonato Na zona de rebaixamento A gente temendo a ter mais um rebaixamento Tinha tomado aquela goleira do Flamengo de seis Atropelado ali pela equipe do Palmeiras Um jogo ridículo contra o Juventude E o Vasco veio com uma arrancada muito forte A gente começou a vislumbrar coisas maiores Chegada no Coutinho O Paia recuperando de contusão E existe uma pressão muito forte Por parte do torcedor Por coisas maiores O Vasco vinha de quatro vitórias consecutivas E agora vem numa fase aí Com alguma sequência de quatro jogos Por exemplo, sem vencer Então o Paiva vai falar dessa pressão Na torcida do Vasco Por coisas maiores Então nesse primeiro preâmbulo Léo Pelé, Coutinho E essa pressão na torcida Por brigar por uma coisa mais assim O que eu queria falar é que a gente tem Total confiança no Léo No Maicon, no Rojas No João quando voltar No Lincoln, no Luiz Nos nossos zagueiros A gente sabe que a pressão aqui é muito grande E a gente sabe que Jogo a jogo a gente tem que mostrar Principalmente eles do setor defensivo Que eles merecem estar aqui O Léo não tomou a melhor decisão Na hora do primeiro gol Só que ele fez, na minha opinião Uma boa partida depois Muito enfrentamento individual Ganhou a maioria dos lances Conseguiu construir E isso faz parte Eles têm total consciência Dessa cobrança da torcida Eles lidam muito bem com isso Eu queria aqui colocar Que a gente como grupo Essa atitude do Verrete De não ter pego a faixa É realmente pra gente Mostrar que a gente está junto Com todos os nossos jogadores Independente se eles vão errar ou não A gente trabalha muito duro Pra tentar entregar o melhor Pro Vasco E infelizmente Hoje a vitória estava muito próxima E se a gente ganha o jogo Talvez a gente falaria menos Aqui do erro do Léo Mas apesar do erro O erro é nosso É coletivo também A gente sempre fala isso E a gente está junto Como grupo E a gente tem que trabalhar Pra evoluir sempre O Léo acho que no jogo Conseguiu dar a volta por cima E agora tem que mostrar No próximo jogo também O Coutinho é extremamente talentoso Ele mostra diariamente nos treinos Que ele tem uma capacidade Acima da média Capacidade de tomar decisão Capacidade técnica Capacidade de chegar próximo do gol De finalização Realmente a gente está acondicionando Ele tem mostrado a cada jogo Que ele está evoluindo fisicamente Porque o resto a gente sabe Que ele entrega muito É um jogador competitivo É um jogador experiente É um jogador que defende também E eu acho que ele está ficando Cada vez mais pronto Acho que se a gente tem Um pouquinho de paciência Daqui a alguns jogos A gente vai conseguir Ver a melhor versão do Coutinho Porque ele está muito motivado Ele está muito feliz De estar aqui Ele está se doando muito Nos treinos E os jogos a gente vê já Que realmente ele vai Contribuir muito pra gente Tenho certeza que daqui a alguns jogos A gente vai ver a melhor versão Do Coutinho aí Essa pressão da torcida A gente tenta olhar pelo olhar De nos manter sempre No nosso melhor nível A gente sabe que a torcida Ela exige muito E ela tem o direito dela Acho que às vezes Exagera um pouquinho Mas a gente tenta olhar Realmente A gente não consegue Nunca ficar acomodado aqui Realmente Entrando numa zona De sul-americana Eles vão querer libertadores Entrando numa zona de libertadores Vai querer o título E eu acho que é isso Que nos move Pra dar o nosso melhor Todo dia Porque não dá pra você Acomodar nunca aqui E eu acho que é esse O peso que a torcida Tem que ter sobre nós mesmo A gente se adapta Se adapta a isso E a gente também Internamente cobra muito isso Porque a gente sabe Que a gente tem elenco Pra brigar A gente quer estar Cada vez mais longe Dos E4 Mas o campeonato É muito competitivo É muito difícil Você não tem jogo fácil Todos os jogos São muito difíceis E a gente vai lutar Todos os jogos Pra vencer Pra estar no nosso limite Pra estar no nosso melhor E a gente tenta enxergar Essa pressão da torcida Como nosso combustível Pra estar cada vez melhor Então é por esse aspecto Que a gente tenta olhar E tenta trabalhar sempre O próximo jogo é terça-feira E jogo importante De Copa do Brasil Contra a equipe Do Atlético Goianiense A questão é que fica Quais lições Deu pro Vasco Tirar desse jogo Do Red Bull Bragantino Para a partida Contra o Atlético Goianiense E Como a equipe Chega pra esse confronto Vindo agora De quatro jogos Sem vencer Até teve uma boa atuação Ontem Especialmente Na segunda etapa Mas vinha de três jogos Bem ruins contra Grêmio Atlético Mineiro E Atlético Goianiense Com vocês Rafael Paio O que a gente tira É Até nos jogos anteriores Que a gente teve A gente precisa ter equilíbrio A gente precisa A gente precisa Em alguns momentos Ditar o ritmo do jogo A gente não pode ficar Sofrendo perto da nossa área O tempo todo A gente tem total consciência disso Que a gente precisa Construir mais A gente precisa chegar Com mais jogadores No último terço do jogo A gente não pode deixar De competir muito Por todas as bolas É ganhar disputa Ganhar duelo É estar equilibrado Para ganhar a segunda bola Porque a posição da tabela Não diz muito O que vai ser o jogo Então De novo Não tem jogo fácil Não tem adversário fácil A gente vê aí Na Copa do Brasil Não teve nenhuma equipe Que jogou Como visitante Que saiu Com a vitória Então demonstra O quanto é equilibrado A competição A Copa do Brasil O Campeonato Brasileiro E a gente tem que estar Muito focado Que vai ser uma final Vai ser uma batalha Uma guerra A gente tem que estar Muito pronto para jogar A vantagem de estar em casa Ela é gigantesca Então Esses quatro jogos Que a gente fez fora Foi muito pesado Para a gente Mas a gente está preparado A gente está concentrado Para tentar o nosso melhor Aqui E tentar sofrer Um pouco menos Do que a gente sofreu Contra o Fortaleza Mas se precisar sofrer Para ganhar também Faz parte do jogo O importante É a gente deixar O nosso máximo E classificar Hoje escapou Ali a seis minutos Dessa vitória Então isso demonstra O quanto O futebol no Brasil É muito competitivo E muito difícil É um jogo Que a gente controlou E não ganhamos Assim como o jogo Do Atlético Goianiense A gente não foi bem O Goianiense foi melhor E empatamos o jogo Então demonstra O nível de competitividade Da Série A Da Copa do Brasil E do futebol brasileiro Em geral Me sinto motivado Acho que Pressionado Não Me sinto extremamente Motivado Para jogar Mais uma decisão Então Para nós É a nossa final Para a gente chegar Nas quartas de final O sentimento É que a gente Que a gente vai evoluir Jogar em casa É diferente Hoje a gente conseguiu Dar a resposta Que a gente precisava Em termos de jogar De jogar De mostrar Para o torcedor O que a gente espera Que a gente faça Em ficar com a bola Em atacar Em machucar o adversário Em ter gols Bola no travessão E conseguir colocar Os nossos jogadores Para jogarem Em alto nível Acho que a gente conseguiu Demonstrar Esse sentimento que fica Respeitando muito A equipe do Atlético Goianiense E a gente vai encarar Como uma final Está todo mundo Extremamente Concentrado Para esse jogo Time grande É assim A gente queria muito Essa vitória Ela escapou Por muito pouco hoje Mas a gente tem que Responder sempre Sempre o próximo jogo É o jogo mais importante E esse tem um caráter Extremamente importante Pela fase Que é da Copa do Brasil Para finalizar Galera Janela de transferências Abertas aí Até a primeira semana De setembro A gente agora Dia 10 Faz um mês Que a janela abriu E o Vasco Se movimentou Apenas Com o trio Do Coutinho Mais O Emerson Rodrigues E muito Se cobre E pede-se Para reforços Para a zaga E também Para a ponta O Vasco Vai contratar Rafael Paiva Foi questionado Sobre isso E como ele não Foi efetivado Como treinador Ele participa Desse processo De contratação Existe uma posição Um setor Mais carente Foi questionado Inclusive Sobre a zaga E o Paiva Vai falar um pouco Sobre essa janela De transferências Do Vasco A gente reflete muito Sobre os jogadores Sobre o mercado A gente sabe Que essa movimentação É importante A gente tenta sempre Buscar o que o mercado Tem de melhor A gente sabe Que uma negociação Nunca é simples Ela é muito complexa Sempre Mas a gente Primeiro tem que Potencializar o grupo Que a gente tem Os jogadores Que a gente tem Acho que tem muita Qualidade no grupo Do Vasco E a gente Conversa sempre Mas eu deixo Essa parte de negociação Para eles Lógico que a gente Está sempre conversando Sobre os jogadores Refletindo Vendo Analisando Mas é responsabilidade Do Marcelo Do Pedrinho E o que eu posso Contribuir É tentar Desenvolver O que a gente já tem E esperançoso Se chegar A jogadores Tenho certeza Que vão agregar Muito aí Trabalhar com a base Eu acho que é importante A gente ter paciência Desenvolvendo os jogadores Que a gente tem Tentar Não tirar espaço De promessas Que a gente tem também Então a gente reflete Muito sobre isso Mas a gente ainda Tem um tempo Para ver o que vai acontecer Eu acho que vai muito Do nível do jogador Que a gente quer Eu acho que Jogador Qualificado Em qualquer posição Ele será bem-vindo Não acho que é só Na zaga Eu acho que Em todas as posições Mas se vem Um jogador Que vai agregar Eu acho que Vale muito a pena O que a gente Coloca na balança É o quanto Às vezes Algum jogador A gente já tem Parecido Ou a gente já tem Na base Algum jogador Que pode entregar A mesma coisa Então em todas As posições A gente nunca fecha Não acho que a gente Tem nenhuma posição Que a gente não precisa Mais de jogador Porque se vier Para somar Para qualificar o grupo Será muito bem-vindo Independente da posição Bom galera É isso Assim a gente vai Encerrando a nossa Segunda e última edição E amanhã Eu volto com a nossa Primeira do dia Beleza? Quero te ouvir Deixa sua opinião Aqui embaixo Nos comentários Sobre tudo Que a gente discorreu Nesse vídeo Beleza? 1, 2, 3 Futebolassa Tamo junto família Qualquer momento Quem volta mais Tamo junto Valeu Fui